Lista de relacionados na tela, o Cruzeiro está relacionado para esse jogo, tem novidades que agradam e novidades que desagradam no time do Cruzeiro. Antes da gente iniciar o vídeo, vou pedir para quem está chegando, que não é inscrito no meu canal, se inscrever, deixar o like, mande a sua opinião, mande o seu comentário, é muito importante para o nosso trabalho. Seja membro, faça parte da tropa do Vini e ajude a gente a chegar aos 10 mil inscritos, estamos quase chegando, contamos com a ajuda de vocês. Então bora lá, Cruzeiro relacionado para o jogo com Anderson, Léo Aragão e Otávio, o Grando não podendo ir, abaixa que a gente tem aí, porque o Grando só vai poder ser inscrito na Sul-Americana caso o Cruzeiro passe de fase. Então é uma dúvida e uma crítica que a galera está falando muito, o torcedor do Cruzeiro está cobrando bastante. Cadê o Grando? Cadê o Grando? Gente, o Grando só pode jogar se o Cruzeiro passar de fase. Se não passar, o Grando fica de fora, porque a data de inscrição já se inspirou, né? Então vamos lá. Os defensores aí, a volta de Eli Belton Palacios assusta alguns torcedores, muita gente não gosta do Palacios, eu mesmo sou um que não gosta do futebol dele, não tem nada contra a pessoa, mas o futebol dele eu acho que ele não agrega em nada para o Cruzeiro, né? Os jogadores, João Marcelo, Kaique, Lucas Vidalba, Marlon Neres, William e Zé Invaldo. No meio campo, Felipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramiro e ele, o Vitinho, o menino que a gente espera que vá ter oportunidade. Torcedor do Cruzeiro sempre cobra o Vitinho no time e quem sabe se o Cruzeiro conseguir fazer o resultado na Copa Sul-Americana, ter oportunidade para o garoto Vitinho. E aí no ataque, a gente tem Álvaro Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Verão, Rafael Elis, Rafa Silva e Robert. E aí a pergunta fica, cadê o João Pedro? João Pedro não sendo relacionados, eu tiraria um defensor e colocaria mais um atacante. Eu tiraria o Palacios e colocaria o João Pedro na lista, a galera está falando aí, ah não, mas é questão de espaço, é uma viagem longa e tal, eu entendo. Só que, vamos ser sinceros, gente, quem seria mais útil entrando no segundo tempo? O João Pedro ou o Palacios? Para mim, o João Pedro. Pode ser que o Palacios entra, faça gol, queime a minha língua, mas eu acho isso quase impossível de acontecer. E o provável time dentro daquilo que a gente tem, né, com o Anderson no gol, com o Zé Ivaldo e o João Marcelo, os dois zagueiros, para mim, essa defesa aí é incontestável. William e Marlon, os dois laterais aí que eu acho que dispensa comentários, né, talvez não estejam no seu melhor momento, mas eu creio que eles vão conseguir se recuperar. E no meio campo, a polêmica, né, mas aí quem decide é o técnico, não é o Vini, e eu acho que quem vai jogar vai ser novamente o Lucas Silva junto com o Lucas Romero. O Lucas Silva, ele tem para mim uma coisa que ele consegue fazer, que nenhum jogador do Cruzeiro consegue fazer com tanta perfeição, são as viradas de bola. Ele consegue fazer essas viradas de bola com muita facilidade e isso quebra muitas linhas. Eu acho que é por isso que o Lucas Silva tem sido titular. Mas fato é que quando precisa da marcação, o Lucas Silva não vai bem, e um volante precisa marcar também. E a gente tem que cobrar isso do Lucas, então, na minha visão, eu preferiria dar oportunidade para o Sifuentes, mesmo sabendo dessa qualidade de virada de bola do Lucas Silva, porque isso não pode ser o suficiente para ele ser o volante titular do Cruzeiro. A gente tem aí no ataque Álvaro Barreal, Matheus Pereira, e no meio campo, né, na verdade, os dois ali podendo chegar à frente também, por isso que eu disse no ataque, porque eu acho que qualquer um desses quatro que estão à frente aí consegue trazer aí um incômodo muito grande para o adversário. O Matheus Pereira consegue chegar à frente, o Barreal também, e eles podem fazer o meio campo. E eu acho muito interessante utilizar os dois juntos aí no meio campo, que Rafa Silva e Arthur Gomes vão ser muito abastecidos. Aí no ataque eu coloquei o Arthur Gomes e o Rafa Silva, porque o Rafa Silva, para mim, é o reserva do Dineno, né, não dá para escolher o outro até o momento, o Cruzeiro deve contratar mais um centroavante, mas até o momento eu acho que o Rafa Silva é o reserva imediato do nosso Dineno, que está de fora recuperando, né, se recuperando, fazendo um reforço físico para quando ele voltar, ele poder ajudar melhor aí e não se lesionar novamente. Realmente é uma preocupação que a diretoria do Cruzeiro tem, as lesões do Dineno preocupam, porque foi feito ali uma análise dele e perceberam que ele não está bem fisicamente, né, e isso preocupa bastante, tá, para a sequência da temporada. Então, o Dineno sendo afastado para se reforçar fisicamente e chegar bem aí na temporada como um todo. Esse é meu provável time, gostaria de saber de você, qual é o seu provável time, se você tem uma outra ideia de jogo também. Não esquece de deixar aquele like se você não deixou o like, não se esquece de inscrever no canal e dar a força para o Vini Cruzeirense aí, porque ajuda demais, viu galera? Vamos lá, vamos torcer para o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro precisa vencer os três jogos para poder se classificar. O União Alacaleira não é um bicho de sete cabeças, é um bom time, mas não é um bicho de sete cabeças, a gente tem condições de vencer. E esse time do Cruzeiro agora com o Seabra, sabendo que ele vai ter constância no trabalho, que ele vai ser o técnico, ele é o novo técnico do Cruzeiro, o Pedrinho, o BH já falou sobre isso, o Alexandre Matos também, não tem dúvida, Seabra é o novo técnico, ele é o técnico que vai ser mantido até o final da temporada, a não ser que aconteça algo muito fora do comum. Então, muita força ao Seabra, ao elenco do Cruzeiro como um todo, boa sorte para nós, né? O time do União Alacaleira vem com alguns desfalques também, algumas mexidas, não é um time muito conhecido e também não faz uma ótima campanha esse ano, mas já demonstrou que se o Cruzeiro não jogar a bola, o Cruzeiro vai enfrentar muitas dificuldades, mesmo contra esses times de menor expressão aí da Copa Sul-Americana. É isso, galera, não esquece, deixa o like, se inscreve, tamo junto, uma vitória, valeu!